e agora vou fazer o café de bia e para mim também é que eu ainda não tomei café aqui aqui tem um copo desse e vou botar mais um pouquinho dessa água aqui aí eu vou usar leite integral caponesa açúcar e vou fazer essa papinha aqui para gente essa cremo gema foi quatro reais tá bom então bora lá tomar café que eu tô morrendo de fome não é foto não é vídeo oi gente sua papinha cadê a minha papinha roda come ela pessoal ver um pouquinho tá quente assopra gostoso um e aqui tá minha tá top então meus amores estão aí né acompanhando o vlog dos meninos né que é passando o dia com os meninos né o que eles estão fazendo então meus amores estão acompanhando a gente já ouviu então gente aí a gente já tomou café de amanhã né que o papo tava aí a gente já almoçou eu não deu para gravar para vocês porque eu estava numa live gente top marigoldi eu tava na live da pri que é o canal da diária de uma desempregada meus amores eu vou deixar o link de pri aqui embaixo tá bom para você assim terminar esse vídeo você correr lá no canal de pri e ver o canal da elokia top demais meus amores e minhas amores então gente aí eu vou relatar aqui agora porque a gente já tomou café já almoçou e já almoçou e agora eu vou dar o suquinho de isaac tá bom isso aqui é suquinho de laranja mimo é suco de laranja mimo esse copinho feio que eu tenho até um vídeo desse copinho então eu boto um pouquinho assim porque ele não toma muito né gente ele tem apenas cinco meses então eu já dou sim a ele suquinho tá porque ele já pede eu não mingau mas eu vou suquinho de fruta e essa aqui louquinho para tomar o suquinho dele então foi isso meus amores até agora né a gente já almoçou no vídeo né e se você caiu aqui de paraquedas bem vindo se inscreva ativa o sininho deixa seu like fortalecendo a sua amizade beleza beijão bom ah acompanha o vídeo aí bora lá dá o suquinho de isaac agora tá bom eu quero o meu suquinho cadê o meu suquinho mamãe eu quero o meu suquinho cadê o meu suquinho tá aqui mamãe tá aqui teu suquinho tu quer quer cuquinho mamãe ô meu dedo e tome seu suquinho tome então meus amores a gente agora para fazer o nosso lanchezinho da tarde a gente vai fazer um campo e queizinhos que tá aqui bebê me pedindo foi bi para gente fazer cupcake de banana e aveia gente vai é tipo um bolinho só que aqui né a gente vai fazer cupcake essa receita de um bolo que eu já fiz aqui no canal se você quiser receita vai aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o link do vídeo ensinando a receita do bolo de banana tá bom fitness então aqui gente a gente vai sair um pouco do fitness porque a gente vai usar chocolate tá bom nesse bolinho da gente aí aqui agora eu vou acrescentar o fermento uma uma tampinha dessa de fermento colocar aqui dentro e bebê vai colocar um pedacinho de chocolate dentro tá bom então acompanha aí e aí e aí bebê tá ali na frente vem todo elevado essa cola de lixo ó como tá coitada e eu vou levar esse de cá ó e a rua que tá cheia de lama espera bi ó é lá naquela casinha ali tá vendo gente naquele quadradinho não dá pra nem apontar que eu tô com o lixo aqui segurando segurando carrinho então vou lá gente agora já eu volto então meus amores jogamos o lixo ó essa casinha aqui atrás a gente joga o lixo e agora a gente vai para casa que o nosso bolinho tá esperando lá ó que bebê espera fala aqui é o que bora pra casa gente ó minha roupa meu deus tá rasgada bora lá simbora que agora tem o café para fazer dos meninos vamos dar banho a gente vai comer o bolinho vou dar banho então meus amores agora vamos dar banho nos meninos Isaac tá aqui tu caindo quem tu caindo Bia gente que tá tomando banho bora espiar Bia Bia morre o bebeiro mamãe isso morre o bebeiro olha vamos tomar banho para depois vocês aqui né deixa a mamãe abaixa assim olha tá tomando banho minha princesa solta beijo diga beijo meus amores e minhas namorais gatos bora gente eu vou tomar banho ele quer tomar banho gente bora dar banho senão vai dar em mim já já bora gente Vem no canal Diga que eu tô tomando um banho, meus amores Tá escuro porque ele tá na câmera frontal E a câmera frontal é o UOL E ali atrás, gente, não ligue pro meu cabelo Tá o UOL Meu cabelo, gente, mas eu vou tomar banho também E ali atrás, gente, já tô fazendo café, tá bom? Então eu vou dar banho nele, arrumar ele Bia já tomou banho e já já a gente volta Pra mostrar o bolinho e o café, tá bom? Então, meus amores, né? Tomar banho ainda não consegui Mas os meninos, ó Bia tomou banho Bia tomou banho Isaac também tomou banho Tá aqui bonitinho E aqui, meus amores, ó Ficou o nosso cupcakezinho Tá bom? Então vamos lá pra sala Pra Bia provar Tá bom? Então, gente, aqui tá o bolinho, né? Bia vai comer um Come um, Bia Aí diz o que é que O que é que tu acha E como é que ficou Se ficou bom ou se ficou ruim Fala a verdade, tá, mãe? Não, tu tem que comer primeiro Mastiga o que tá na boca E aí? Ficou bom? Não importa Eu te prometo Eu te prometo Que não vamos jogar Ficou uma beleza Foi esse, meus amores O dia de hoje, tá bom? Eu não vou gravar mais pra vocês Senão o vídeo vai ficar muito, muito longo Mas eu vou dizer a vocês Que vocês já viram aí no vídeo, né? Já viram aí antes Que eu já tô fazendo café Então o café vai ser cuscuz com chá Tá certo? Então, é comer aqui É tomar banho, né? E comer e botar a Bia pra dormir, tá bom? E mais tarde eu vou assistir minha novela Pauliana É muito top essa novela, gente Sou muito criança, né? Mas eu amo essa novela Então, meus amores Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Deixe seu like Pra fortalecer a nossa amizade, tá bom? Espero de coração que você tenha gostado Não se esqueça de ir aqui, ó Embaixo no link Pra ver o outro vídeo, tá bom? Desse cupcakezinho de banana Mas é o bolo grande, tá bom? A receita tá aqui embaixo Eu vou deixar o link do vídeo E o link do canal de Priscila Que faz lives maravilhosas, tá certo? Meus amores E, meus amores Domingo ou segunda Tem live, tá bom? Aqui no canal Beleza, gente? Outra coisa também, meus amores Se você é novo Não se esqueça de se inscrever E deixar aquele joinha Pra fortalecer a amizade, tá bom? Então, espero de coração Que vocês tenham gostado, meus amores Muito beijo E até o próximo vídeo Ah, até o próximo Ah, meus amores Se você tem alguma pergunta Alguma dúvida Alguma dica de vídeo Deixa aqui embaixo Nos comentários Beleza? Então, ó Beijão Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Fui!